Rosa, pescador, amador chegando, pessoal, olha aqui quem é que vai aqui, quem é que vai por aqui Adriel, o João e a Chica, e eu, e Deus Vamos fazer outra aventura no vídeo, pessoal E acompanha o vídeo, pessoal, bora ver o que é que vai sair hoje, hein Meus amigos O que é que esse pessoal tá tirando aqui, o que é, o que é, o que é, o que é O que é, o que é, mostra aí o que é que vocês estão tirando, Chica Olha aí, olha aí, pessoal, eles vão ficar tirando aqui o charnambi E você vai para as ostras, e eu vou tirar umas ostras, já, já, ali, vou encher aquele balde Cheinho, se Deus quiser E nós vamos fazer um fogo depois, e nós vamos preparar Deixa, não vou nem dizer o que é que nós vamos preparar, nem vou nem dizer Negado, fica aí, negado, que eu já vou, viu Ah, um beijo Deixa, acompanha, volta o IG pensando por fora Tá certo, Chica E eu vou começar por aqui As ostras não estão muito grandes, pessoal Mas dá para comer Tá certo, tá certo, tá certo Pessoal, já tirei aqui umas ostras Olha o balde que vai cheio Vou tirar aqui mais uma Agora eu vou ver o que foi que o pessoal tirou de Sarnabir Olha Vai-te embora, vai E lá estão eles, olha E aí Olha as ostras eu já tirei Vai me checar com as ostras Checa dá trabalho Aqui é a minha justa Minha não, nossa E os Sarnabir de rosto aí, sabe? Sai da sombra Sai da sombra É um oi d'água É um oi d'água Rapaz Olha aí Menino Rapaz, quase meio jacar de Sarnabir São graúdos, né mano? Rapaz, eu posso confiar em vocês mesmo Claro, né? Posso Nós somos nós, né João? Bora João e Drica Só eu e ela A Drica não A Drica não A Drica não A Drica tirou muito Tá botando o pé na lama e fica o jeito Não tem onde colocar o pé Rapaz, pois eu já sei que eu Quando eu não tiver aqui eu posso confiar em vocês Vocês são demais E vamos embora Fazer o nosso A nossa farofa Agora E acompanha o vídeo pessoal Bora ver a farofada de Sarnabir com o ostro Olha a ruma Oito bichinhos Mas tem muito aqui Graças a Deus, hein? Bora lá A DL vai Vai comer uma ostro crué Com limão Cadê? Despremeu bem o limão? Despremeu um pouco Cadê? Mostra a ostro Tá bom? Não sei Cuidado nos dedos Cuidado nos dedos Deixa eu abrir Não pode estar ali É ruim assim Vou procurar uma maior Será que esses dias eu comi Tava bom? Vai abrir na cobre Hum, hum O limão fica muito azedo Hum? O limão fica muito azedo Sim Não é, limão? Tu queria ficar doce Oi, já caiu a água, João Bom é a aguinha Ainda tem O João agora vai comer uma com Limão É com limão que o João vai comer Natural É bom demais, hein? É bom demais, hein? Bora, Xica Tá bom, Xica Vamos embora Fazer a farofa, Xica É só um aperitivo Abraço aí pra nossa amiga Maria Rita Que sempre tá comentando nos vídeos É da Bahia, Maria Rita Aqui nós vamos botar logo o charnambi, João Aí abrindo, né? Uhum Depois nós botar as hoxa As hoxa vai ser umas cozidas, outras assadas Porque ninguém trouxeram a greia Meu irmão tinha as coisinhas da greia, não era? Era Era ou não era? Isso não Não é, não é, não é o 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 e a maré já está enchendo em e a osta já estão fervendo a panelada de o 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